Hoje me aproximo de ti Em oração, compartilhando meus pensamentos mais íntimos Meus sentimentos mais profundos, minhas preocupações e gratidões Em louvor e adoração, eu te exalto, canto canções de gratidão e amor Expressando minha reverência por tua grandeza e minha admiração Pela tua infinita bondade Nas páginas da tua palavra eu me deleito Meditando em teus ensinamentos e preceitos Buscando compreender tua vontade para minha vida E cultivando uma conexão mais profunda contigo Em momentos de silêncio contigo, tu podes trazer No serviço e no amor ao próximo, expresso minha intimidade contigo Amando e ajudando aqueles em necessidade Refletindo teu amor e compaixão divina Com confiança entrega, entrego a ti todas as minhas preocupações Confio em tua providência e cuidado Encontro descanso em teus braços amorosos Reconheço-te como meu amigo mais íntimo Meu companheiro de jornada em todos os momentos Compartilho contigo minhas alegrias e tristezas E permito que tu faças parte de cada aspecto da minha vida Que minha intimidade contigo cresça a cada dia Que minha relação contigo seja cada vez mais profunda E que minha vida seja um testemunho do teu amor e graça Para a glória do teu nome Agora e para sempre Amém Amém